Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Cuca, né? Esse assunto voltou à tona devido ao vídeo lá do Jorge Nicola no seu canal. Até colocar aqui pra vocês a matéria, falando que o Cuca quer treinar o Botafogo. E algumas pessoas, sem ser da SAP, né? Vamos ler, do grupo do Durcésio, né? O social, quer o Cuca. Entende que vale a pena trazer esse treinador que quer voltar a trabalhar. Na matéria, né? Que saiu lá no Fogonete, o Cuca aceitaria o Botafogo. Enfim, o que eu acho? Quem tem no mercado? Tem alguém melhor do que o Cuca? Aqui no Brasil não tem. Lá fora tem? Será que o John Texel vai conseguir? Será que o Fábio Matias, né? Não consegue ser esse cara pra treinar o Botafogo? Tem a personalidade pra barrar, quem tiver que barrar, pra atirar, quem tem que atirar? Tá? Enfim, o Botafogo hoje tá num navio, num clãs atlântico, sem o seu capitão, né? A gente não sabe se o Fábio Matias consegue segurar esse navio. A gente não sabe se o próximo treinador terá o aval desse grupo, né? E a gente entende que esse grupo tem as suas divisões, isso aí é notório dentro do elenco. Enfim, quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários se você aceitaria o Cuca, se você não aceitaria o Cuca. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Beijo, tamo junto e até o próximo vídeo.